E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um Skyrim, a saga de G-Spawn, diretamente de onde paramos após evoluir a lâmina de Ebony até o máximo, matando uma vendedora muito amigável, 10 vezes revivendo ela 10 vezes. Eu não gostei de ter feito isso, mas estou aqui congelando o chão por conta da minha Chili Hand, por acaso é bem gelada, né? Todos sabem. Dei uma equipada aqui na George's e vou embora, né? Na próxima missão. Tem uma missão que eu quero fazer, mas é uma missão que eu não vou poder nem fazer com ela. Eu vou tentar fazer isso. Desculpa. Ser temporariamente. Vou ir para uma área que eu sei que tem bastante inimigos humanos. Uma área que eu vou várias vezes... Aqui? Acho que aqui. Vou várias vezes, desde o começo do jogo eu venho aqui para... Upar, para caçar alma de humano. E qual é o objetivo de hoje? Um objetivo ainda possível para mim. Não é algo relacionado com a missão... da quest principal. Eu estou tentando fazer tudo o que dá. Realmente tudo o que dá. Antes de fazer as DLCs e outras coisas mais, né? Tem algumas coisas que dependem de dinheiro, tem algumas coisas... Depende de eu upar skill, coisas do tipo. Vai ter algum momento que eu vou upar skill de ferraria e vou fazer várias coisas na ferraria e vou... Vou ter que vender todas elas, então eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso para o Aquive Mint e outras coisas, né? Vamos lá. O que eu queria fazer? Eu até me esqueci. 10 segundos. Forma de pista. Eu vou ficar com a... O panel de hirsine que eu já tenho aqui. Para poder usar isso mais vezes. Mas o lance é o seguinte. Eu tenho que conseguir todas as perks. De lobo. Força bestial. Eu estou sem nenhuma perk sobrando dele. Eu tenho... Eu vou poder upar isso aqui uma vez mais. E uma vez cada um desses. Então... É... 5... 6 que faltam. E são 11 eu tudo. Eu nunca parei para treinar isso. Mas a forma de treinar é o consumir do... Comendo humanos, né? Sério? Você está pedindo... Você está pedindo... Não, não é? Não é isso uma surpresa. Então, mesmo esses caras que são meio fracos, historicamente são fortes contra mim. Opa, acho que eu já consegui um upgrade. Não. O pessoal falou que aumentou o progresso. Oi, caramba, vai. Vou ter que consumir mais pessoas pra ficar mais tempo na forma de lobisomem. Tem um cara aqui em cima também, eu já vou pegar ele. Chega a usar um tempo bastante essa forma de lobisomem e ela é até forte, meio roubada até, mas... Dependendo dessa situação ela não é tão boa não. Pô, às vezes dá uma impressão que ele buga e eu não consigo... Puta, pior que eu não salvei, né? Vou salvei. Ele buga e eu não consigo dar um golpe... Não consigo dar um golpe que eu quero. Ah, e outra coisa é que eu tenho que começar a usar o grito, né? O grito do... O uivo do lo... O grito não, não. O uivo do lobo. Ele correndo eu acho muito louco, velho. O que você está indo? Ainda não. Esse aqui é um... Ha! Tudo bem, então. Essa animação tá bugada, toda vez que acontecesse ele meio que trava. Essa animação tá bugada, toda vez que acontecesse ele. O lance é que eu tenho que comer várias pessoas. E aí? 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 Se eu não me engano animais eu acho que não conto, com quase certeza. Na verdade tem uma das habilidades que eu acho que faz contar, tem a ver? Ah, é aquela ali... ... 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 Bom gente, eu voltei aqui na cidade Pra trocar minha habilidade E agora eu coloquei pra aquela que invoca Lobos para me ajudar Então pelo menos os caras param de bater diretamente em mim Então fica mais fácil Fora isso Eu vou já rushar e colocar esse ponto aqui Que eu acabei de conseguir Pode ser alimentar de quase qualquer criatura morta Alimentar-se de criatura em vez de pessoa Só propulsora metade da duração prolongada Em relação a prolongação Pra mim tanto faz, já que eu posso transformar Mais de uma vez por dia Usando um anel de glicina Mas só que esse ponto vai me ajudar O papacaramba por conta que eu preciso De mais corpos Estou matando aqui guardas Aproveitando que está de noite Porque a guarda não importa né Quando eu posso matar um... O problema é se aparecer alguma pessoa normal aí E os meus lobos começaram a atacar Tava vendo que é uma quantidade meio absurda pra upar isso Eles estão atacando vaca velho Eles estão atacando vaca velho Só pra ver que tinha vaca aqui Bom, como eu falei Esse que é o problema Eu não tenho muito controle sobre eles Então eles estão tipo... Fazendo um terror na cidade Só que eu não vou matar não Apesar que eles são bem fracos Só uns lobinhos bem caretinos Vamos matar a guarda mesmo Que guarda de boa Eita porra Tá trovejando no jogo Tô trovejando na real Eu não quero enfrentar os guardas daqui Posso me alimentar de animal Então vamos pegar Vamos fazer o passar de level mais fácil Pelo que eu tinha visto na internet Pra eu passar de level Não sei se enfrentar um gigante Seria uma boa Eu vou tentar Pra eu passar de level Eu tenho que matar em torno de... Dá pra matar Mas eu não posso deixar Mas eu não posso deixar ele me... Basicamente eu não posso deixar ele me atacar Então é meio... Meio treta Ah, não posso gritar durante o tempo Mas eu posso... Eu vou tirar daqui Pra eu passar A ver É É Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é tão difícil assim. Se eu... Não consigo jogar ele. Não sabia disso. Bom... Cadê o gigante? O gigante consigo então... Bora no gigante. Legal. 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 Não vai dar muito certo não. Olha, se eu for no gigante com os lobos aí... Beleza, eu acho que não consigo. Eita! Não sei se é um realístico do jogo, né? Atrovejando com o jogo. Atrovejando aqui também... Vamos lá. 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 É uma coisa muito perseguida, eu só não sei o que é Ah, tem uns animais aqui Ah, eram meus cachorros Puto isso, puto isso Porque eu não consegui encontrar nem animal Eu tô dessa forma Deixa eu ver Deixa eu encontrar um lugar que eu gosto Deixa eu encontrar um lugar que tem bastante pessoas Bom animais Deixa eu ver Até o começo Com certeza que ali tem um monte de bandido São outros lugares que tem bandido também Ok Ah poderes Não Parece que não abre Deixa eu ver Achava que eu consegui abrir portas Como eu tava dessa forma Eu não sei como eu vou fazer Maracação Nossa, eu não tenho nem animal Bom Bom, tomara que esse aqui seja um cachorro normal Não seja um cachorro Nossa Nossa, foi longe Dá pra você tomar bem mais dano que eu Toma um Que é pequeno Vamos ver Nós vamos caçando né? Vamos andar perdido Vamos andar assim pra baixo E Na truque ouve Nossa, aqui é bem no começo Eu poderia ir para a Marcat, que lá tem muito, mas muitos soldados, lá fica brotando Lá com certeza eu consegui, só que há um tempo eu não acho que eu consegui sair vivo Aquei, o que eu estou fazendo? Não, é que eu estou fazendo? Não, eu estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Você tem um braço? Está guardando aqui Ah, isso aqui está o braço Melhor você, você está? O que é isso? Eu acho que eu vou transformar no campamento de imperiais também dá para fazer Eu não posso matar a pessoa, só pode ser da história Tem galinha aqui Verdade Galinha também é considerada Um animal, né? Vamos andando, vamos andando Acho que eu vi alguma criatura ali Viadão Ah, vai correr de mim assim, viu? É melhor que eu estou me sentindo um caçador mesmo, cara Caramba, eu matava porque demorava muito para matar um troll ali Nossa, isso eu matei muito fácil É melhor que eu tenho que matar uns 15 para ganhar um perk Eu acho justo, acho justo, não pode ser uma quantidade pequena, tá ligado? Mas já que a princípio você só pode matar um humano, cara E um humano você vai encontrar em missão 1 De entrecovil, tá ligado? Ou alguns perdidos, mas são poucos Isso dizendo de pessoas que você pode matar, né? Ativando um white man de novo Eu não sei se vocês vão acabar com a nossa de novo, mas... Não sei se vocês vão acabar com a nossa de novo, mas... Não sei se vocês vão acabar com a nossa de novo Opa, soldadinha Olha como ele está ensanguentado Da hora Eu só gosto dessas travadas que dá, se não fosse só travadas, só forma de lobe assim Não, perfeito Eu acho que depois que eu ganho um ponto... Ok, o meu... Olha a criança ali, mas aqui eu só não dá para matar Matar um cavalo aleatório aqui Não, eu não vou matar o cavalo não Mata as vacas dos caras, mas... Matar um cavalo aí... Apesar que eles aparecem de novo lá Cavalo eu tenho certeza por causa que eu já matei alguns cavalos aí Acho que eu já matei uns 3 cavalos É só um galinho aqui... É só um galinho aqui... Apenas de cara, poröll... More é muito... Não!" Só as vezes eu não saio do meu lobe... Muita coisa estranha Amar nada não! Opa! Maravilha Eu acho, gente, que eu vou dar uma encerrada Por conta desses bugs que tá dando, eu acho que vou reiniciar o jogo Vou aproveitar e dar uma parada nas gravações, aí no próximo vídeo continuando Alimentação selvagem, deixa eu ver as outras habilidades Dá pra aumentar o dano Ah, olha, só aumentar isso aqui com calma que somos Olha Nossa Seca A gente tá atacando um só lá E aí E aí E aí E aí E aí Qué Um E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o cara? Nossa, as bugadas que tá dando aqui... ... Vou passar mais de leve Uma vaca ali, estou atacando a região Eu acho que vou bater 4 4 ou 3 Não tem problema Tô tendo um predador Eita caralho Eu sabia que o jogo estava querendo fechar Mas é isso aí pessoal, vamos encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtiu o vídeo não é inscrito no canal Se inscreva, clica na nossa página no facebook Me sigam no twitter Até mais, valeu e abraço E aí jovens Firmeza? Continuando o vídeo que eu estava caçando Agora eu estou com a habilidade upada Teve um vídeo que eu gravei, mas só que o PC bugou E desse vídeo eu upei a minha habilidade mais um ponto E coloquei um ponto E coloquei um ponto na habilidade de rastrear Nem seres vivos Então ela está pegando um pouquinho mais longe Basicamente falta alguns animais aqui Para eu ganhar o penúltimo ponto E ali Tão um ser humano ali? Não está, não Tão uma minhadeia Foi um piado Silvia lá Silvia lá Não foi um atleta O que eu tinha visto na internet é cerca de 15 corações que eu tenho que me alimentar Se eu não consigo encontrar mais nenhum ser aqui, nem um animal, nem nada Aí eu vou ir para outro lugar no mapa, me destransformar e depois ir para outro lugar no mapa Tem um lugar para os imperiais ali, eu poderia matar todo mundo que está ali Um negócio que eu já percebi que essa forma de globo dos homens é bugada, ela buga demais O áudio dela trava, as vezes a imagem trava Então realmente o jogo pode acabar fechando do nada, ou pode ser um tipo de coisa Pô, era bem um grupo que eu não queria encontrar Deixa eu dar um load aqui Acabei de ver que tem uns... Tem o mais interessante aqui para atacar Posso encontrar uma outra poça dessa aqui com uma quantidade legal assim De carangueja, fico feliz Foi 4 que não tem aqui Tem mais um Opa, passei mais um nível Como eu falei Eu tinha colocado o ponto aqui Com o toque do predador Que é o que eu estou usando Que faz eu caçar os Seres vivos Tem maior alcança e destaque os altos Só que eu já tinha colocado o ponto Que é para convocar os lobisomens Tenho certeza que eu irá ver isso Posso alimentar qualquer criatura E o outro ali é para fugir Causar medo das criaturas mais fortes Mas como não vai ser útil Vou colocar Nesse aqui que vai aumentar meu dano E agora Tenho que caçar mais Em torno de 15 a 20 criaturas Ah, tem um Um animal ali Olha uma caça Talvez eu misture esse vídeo junto com o outro Desse é um vídeo só Eu acabei saindo no outro Por conta que o jogo estava travando O jogo está dando umas travadas Mas eu acho que é por conta de Configuração de Overclock Do meu PC Coisa do tipo Mas não estava batendo muito bem Aqui com as coisas Tinha a trave de áudio Que estava desatualizada também Aí eu fui e aproveitei e atualizei tudo Sai filho Bom, se eles continuarem me seguindo eu vou até o Gigante lá e eles que se viram com eles Sério? Caramba, eles vieram para outro lugar né? Não aconteceu muito Caramba, eles vieram para outro lugar né? Não aconteceu muito Vamos lá Vamos lá, tentando continuar aqui Se o jogo deixar Não sei o que está acontecendo que o jogo está fechado faz tempo Acho que ele Corre sentido por causa que Eu vou deixar ele Se o jogo precisar Vamos lá. O negócio voando ali, uma chata. Ô verdinho, vem cá. Sempre salvar né, que o jogo pode fechar a qualquer momento, eu não quero perder nada. Pô, já estou transformado há um bom tempo hein. Pô, esses caras eu posso comer? Eu também posso. Não foi eu que matei. Pô, eu só me elementei de 3, não foi? Um deles aqui que eu não consegui me alimentar. Parece dois tigres. É a primeira vez que eu vejo dois juntos assim. Um áudio aqui. Eu fico achando que às vezes é por conta de algum áudio bugado. O jogador fica fechando de vez em quando. O dragão vai para lá, então eu não vou para lá. Vou subir ali. Acho que eu não fui. Minha caçada tá longa hein. Mas é o último ponto, então... Estamos bem. Ah, não vamos descansar por lá. Não tem problema, vamos descer. 2 para cá. 3. 2 para cá. Tô achando que essa forma de lobisome tá bugada, porque antes eu fiquei jogando normal, fazendo coisas normais no jogo e eu tava crashando tanto, tô achando que tinha alguma coisa em relação com a forma de lobisome. É bom, tem que ir lá, pegar um animal e salvar. Tchau. 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 Será que eu to dando bastante dano? Não deu muito certo Acho que vou fazer muita coisa não Atrás dos... Viradinhos que são mais fáceis Fecho eu não quero Um Uma caça Só teve umas outras duas vezes que eu precisei ficar caçando assim Eu só não lembro pra que era mas eu tava precisando de animais Um Meu deus, cara chato Um Porra aqui já temos três Tem um cachorrinho aqui Um cachorro do gato Sei lá Pegando animais é bem mais fácil O humano é muito chato Acho que falta pouco, falta pouco Ah Ali embaixo tinha uns... Esses caras ingeixos Acho que era só um né Ai Tem um peixe Tem um peixe Vai ir, vai ir Tá pouco Eu matei o Fontano antes, eu assisti aqui pra caramba Tem mais nada, né Fontano? Não apareceu aqui, gente Ah, agora apareceu, Airwolf mastered Aí sim, aí sim, gente, finalmente Foi bem chato Mas como eu já tinha 6 pontos, se não me engano Então não foi tão chato assim Poderia ter sido mais chato Pra mim o maior problema foi esses bugs que tá acontecendo Que tipo, o jogo tá fechando do nada Creio eu que é relacionado com lobisomem Porque esse jogo nunca tive esse tipo de problema E... Consegui, consegui um dos equipes que eu ia precisar Agora eu vou poder me curar da doença do lobisomem E vou continuar falando, mesmo o jogo fechando Como eu falei tava bugado É... Vou poder... Me livrar da doença do lobisomem E partir para novas quests Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se curtiram o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam, curtam a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Mas valeu e abraço Tchau